Olá, e o TH Entrevista dessa semana traz como tema o Encontro Científico Cultural que acontece há 12 anos em Alagoas. Para falar um pouco mais sobre o evento, converso agora com a professora doutora Natécia Lopes, que vai explicar para a gente como é que funciona e é uma das organizadoras do Congresso. Seja bem-vinda, professora, ao TH Entrevista. Muito obrigada mais uma vez por dar esse espaço para a gente que está na academia para mostrar um pouquinho sobre as produções, sobre o que nós estamos trabalhando dentro das universidades. Então, Natécia, explica para a gente como é que vai funcionar essa nova edição e qual será o tema deste ano. O tema deste ano é Sociedade e Ciência, um diálogo necessário. Então, a gente vem observando, enquanto universidade, que é importantíssimo nós estarmos de portas abertas, desencapsularmos daqueles muros da universidade e nos mostrarmos para toda a comunidade interna, externa, para toda a sociedade. Então, o EICUT, esse ano, que é o nosso Encontro Científico e Cultural, ele tem mais essa preocupação, que sempre teve nos anos anteriores, mas agora isso fica mais evidente. E fica evidente por conta de muitas discussões que nós temos feitas dentro do campo científico, dentro dos nossos fóruns, mostrando que o quanto é importante a universidade, ela está dando espaço para toda a sociedade participar dessas produções. Então, esse ano, o evento, ele vai ser, diferente do ano passado, que foi totalmente virtual, vai ser um evento híbrido, ele tanto vai alternar entre momentos virtuais e momentos presenciais, mas mesmo os momentos presenciais, eles terão transmissão simultânea. Então, não haverá nenhum tipo de perda para quem não possa estar presente conosco em nossos campi. Esse ano vai ampliar o número de participantes? É o que a gente espera. Então, por isso que a gente busca fazer essa disseminação sobre esse evento, porque o ano, no décimo EICUT, nós tivemos mil participantes. Só lembrando, fazendo um resgate histórico, o EICUT, ele nasce no Grupo Catinga, que é um grupo que fica dentro do Campus 2 de Santana do Ipanema, com o professor prisólogo. Ele nasce muito voltado para a comunidade local, para a nossa universidade, para o nosso campus ali, e depois ele se estende, de modo que no nosso décimo evento, nosso décimo encontro, nós tivemos mais de mil participantes, nós tivemos 18 grupos de trabalho. O ano passado, nós fomos surpreendidos com uma grande quantidade de pesquisadores que nos procuraram, de estudantes da graduação que nos procuraram para apresentar seus trabalhos. Nós tivemos mais de 1.200 inscrições no ano passado, participações nos nossos 30 grupos de trabalho. Então, assim, o EICUT é um encontro que, como eu coloquei, ele nasce no nosso sertão e ele se estende para todo o Estado, para todo o país e para todo o mundo. Porque o EICUT, ele é um evento que ele não é mais do Brasil, não é mais nacional. Nós temos parcerias, e isso já vem há alguns anos, nós temos firmado essas parcerias com outras universidades, como é o caso do GT7, que é Formação Docente, Representações Sociais e Matemática. Ele tem um convênio com a Universidade de Coimbra. Então, tanto ele é divulgado aqui no Brasil, quanto ele é divulgado na Universidade de Coimbra, dentro da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação. De modo que os pesquisadores portugueses podem também participar desse grupo de trabalho SETE. E isso é importante para a gente, enquanto universidade, enquanto pesquisadores do Estado de Alagoas, percebendo dentro desse âmbito, para mostrar o que é que nós estamos trabalhando aqui, o que é que nós estamos produzindo aqui, e fazer essa rede colaborativa com outros pesquisadores de outros países. Porque a gente compreende que a universidade, ela só cresce quando há esse engajamento, né? Quando há essa troca de conhecimento. Nós precisamos pensar na universidade e num encontro para além da divulgação científica. Mas para ter esse network mesmo, essa troca, essa busca por melhorias, né? Então, é nesse sentido que essas parcerias, elas vão sendo firmadas dentro dos grupos de trabalho. Então, assim, o ano passado foi em formato híbrido e esse ano vai continuar sendo, porque dá oportunidade para outras pessoas que não são daqui, né? Do Estado, do Brasil e até do restante do mundo participar também, né? Isso. O ano passado ele foi totalmente virtual, né? Por conta da pandemia a gente não conseguiu fazer de forma alguma nenhum momento presencial. Esse ano a proposta é termos momentos também presenciais, mas com transmissão simultânea, para que ninguém fique impedido de estar presente conosco. Entendi. E quais são os dias que vão acontecer e como as pessoas podem fazer, né? Para participar. Isso. Nós estamos com as inscrições abertas no site www.enccult.org, em cult.org, do dia 2 de maio, que foi quando começaram as inscrições, até o dia 30 de julho. E o nosso evento, ele acontece mais uma vez em setembro, de 27 a 30 de setembro, em que nós vamos ter 17 grupos de trabalho, simpósios, na verdade, que vão estar versando sobre várias temáticas, não só com relação à matemática, como é o GT7, como eu já coloquei, que tem essa parceria internacional, mas sobre agropecuária, agricultura, sobre questões de direito, diversidade, linguística. Então, assim, nós temos simpósios que são diversos dentro desse encontro. E como é que vai acontecer a submissão desses trabalhos? Quando o pesquisador, o estudante, ele entra no site www.enccult.org, lá vai ter um template, que é um modelo, como ele pode fazer para escrever o seu artigo científico, para submeter para o nosso evento, como é que ele pode fazer a inscrição. Lembrando que cada autor, ele pode fazer a inscrição em até dois grupos de trabalho, em dois desses simpósios, pode submeter até seis trabalhos, três como autor e três como coautor. Então, assim, a gente dá uma ampla possibilidade dos pesquisadores, dos estudantes da graduação, da comunidade acadêmica em geral, na verdade, estarem mostrando tudo o que já vem produzindo, porque são seis trabalhos para cada autor e a possibilidade de participar de dois desses grupos de trabalho. Então, essas pessoas também terão a oportunidade de terem seus trabalhos publicados. Isso, todos os trabalhos do EnCult são publicados. Eles tanto são publicados nos anais dos eventos, que tem o ISSN todo registrado, ou podem ser publicados na diversa jornal, que é uma revista que nós temos, que é Qualis B2, que tem um impacto acadêmico importante dentro da academia, ou livros. Inclusive, no ano passado, nós tivemos quase 300 trabalhos que foram para livros dentro da nossa editora, foram publicados por nossa editora, que é a Edu Neal. E aí, mais uma vez, eu coloco a importância de a gente estar divulgando, na verdade, disseminando esses conhecimentos que estão sendo produzidos nas escolas, em outras universidades, dentro das nossas casas. E aí, eles conseguem tomar essa dimensão bem maior do que poderia tomar, tipo, num evento que fosse mais restrito. O nosso evento é um evento amplo, como eu coloquei. É um evento que mobiliza todas as regiões do país. Nós temos universidades de todas as regiões do país participando, e fora do país também. Então, temos uma dimensão, na verdade, internacional. É uma grande oportunidade das pessoas aproveitarem e se inscreverem para participar. Exato. Então, assim, faço um convite a toda a comunidade acadêmica, toda a comunidade científica, que entrem no nosso site, em cult.org, que possam visitar as outras edições nossas. Inclusive, temos também o concurso de fotografia. Nós vamos estar na nossa nona edição do concurso de fotografia, e que pode ser temas tanto da educação, quanto da cultura, do cotidiano das pessoas. Então, assim, é um evento que vai tanto trabalhar com essa parte científica, quanto essa parte mesmo da cultura popular, porque nós, enquanto universidade, acreditamos que o conhecimento científico e o conhecimento popular, eles estão lado a lado, né? Nenhum é maior do que o outro. Então, é nesse sentido que a gente convida vocês a participarem do nosso encontro, a submeterem seus trabalhos e a dialogar sobre ciência e fazer essa união entre sociedade e ciência, que é tão necessária no nosso dia a dia. Verdade. Professora Natécia, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, né? E pela explicitação aí do evento, do que vai acontecer. Seja sempre bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Ana. Obrigada a todos. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima. E o TH Entrevista fica por aqui.